Nessa tal democracia Todo mundo tem direito de obedecer o patrão Quem tá lucrando, levanta a mão Nessa tal democracia Todo mundo tem direito de assistir televisão Nessa tal democracia Todo mundo tem direito de pagar A prestação Quem tá lucrando, levanta a mão Quem tá lucrando, levanta a mão Nessa tal democracia Todo mundo tem direito de crescer sem educação Quem tá lucrando, levanta a mão Nessa tal democracia Todo mundo tem direito de marchar pela nação Quem tá lucrando, levanta a mão Nessa tal democracia Todo mundo tem direito de aceitar corrupção Nessa tal democracia Todo mundo tem direito de viver No mundo pão Quem tá lucrando, levanta a mão 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 Nessa tal democracia Todo mundo tem direito de crescer sem educação Quem tá logrando levanta a mão Nessa tal democracia Todo mundo tem direito de aceitar como um som Nessa tal democracia Todo mundo tem direito de recher O ladrão O ladrão